Ele é um empreiteiro que resolveu botar a boca no trombone. Eu vou conversar com o empresário Cecílio Rego de Almeida. E o que é que levou você a, nesse momento, vir a público para falar do escândalo de outras empreiteiras? Eu sou um empreiteiro e me orgulho de ser empreiteiro. Tudo isso que está havendo no Brasil é um absurdo. Eu falo de um balcão de corrupção que existe no Brasil, chamado OAS. Essas empresas formam uma espécie nova de máfia. De repente, começa a haver até uma briga entre as empreiteiras. E aí